Era por volta de meio dia quando um grupo de adolescentes de outras escolas estaduais passou a agredir estudantes que haviam acabado de sair da aula. Assustada, essa menina de apenas 14 anos conta que o grupo chegou perguntando pela torcida do Jarbas. Chegaram, me rodearam e perguntaram quem era a torcida do Jarbas. Eu falei que eu não sabia quem era. Aí eles falaram para mim, você sabe, então você vai falar. Eu disse, não, eu não sei, não. Aí eles pegaram, um veio por trás de mim e me deu um escorão. Aí foi na hora que o meu tio me puxou, aí foi na hora que começou a briga. Foi o tio da jovem quem a ajudou a escapar dos agressores. Com medo de represálias, ele preferiu não se identificar. Aí ela falou que ela não sabia, né, eles ficaram lá tirando graça. Depois eles foram atrás de uma menina lá. Foi o que eles abordaram a menina, mandaram ela tirar a camisa. Depois eles viram para pegar ela. Aí foi na hora que eu puxei ela. Aí eles falaram, bora, não corre, não corre, não corre. Eles correram atrás deles. Eles pegaram minha mochila e saíram correndo. Aí eu corri atrás deles e jogaram. Foi o que eles também vieram. Apareceram na hora. Este aluno ficou ferido depois de brigar com um dos agressores. Foi um arrastão. Um grupo de alunos de colégios assim, rivais, que é da escola, foram para roubar todo mundo que estava na frente. Aí todo mundo correu, deixaram suas coisas, seus pertences de lá. Aí foi o único que fiquei. Aí eu me agarrei com um. Aí foi que quando eu agarrei com um, que eles iam me roubar, o resto tudo me deram porrada. Todos eles. Eles eram estudantes, estavam uniformizados? Tinha um que estava na camisa de colégio. A agressão sofrida pelos alunos não foi a primeira. De acordo com esta estudante, ela e a irmã já foram ameaçadas. Tenho medo porque no dia que ela disse que ela estava com uma faca, ela estava arrumada, ela mandou eu tirar minha blusa e eu tirei. Essa outra afirma que foi obrigada a tirar o uniforme e ficar apenas de sutiã. Eu estava saindo do colégio quando me mandaram levantar a camisa. Me pararam, vieram três para cima de mim, aí falaram, agora eu vou tirar a camisa. Eu não, não sou, não, por favor. Aí eles levantaram a minha camisa. Aí na hora que eles correram atrás de mim, foi na hora que eles estavam levantando. Aí eu virei e saí correndo para dentro do colégio. O soldado Messias Fialho viu a confusão e parou para ajudar os estudantes agredidos. Ele e um militar do exército chegaram a deter cinco adolescentes e um morador de rua que estava envolvido. A diretora da escola, Jarbas Passarinho, esteve na delegacia onde o caso foi registrado. De acordo com a educadora, a agressão foi a primeira a chegar a esse nível. Ela também afirmou que ações são desenvolvidas para acabar com a rivalidade entre as escolas. Nós já temos ações pacificadoras na escola e agora eu vou redobrar mais ainda a questão do policiamento na frente da escola. Alguém tem que me ajudar, alguém tem que nos ajudar. Tipo assim, vamos criar uma força tarefa para acabar com isso. Obrigado. 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 Obrigado.